Sim, mais uma vez eu avisei, foi num vídeo de três meses atrás, tava dizendo Brasil tá virando o playground da Rússia E o que que aconteceu? Eu disse, olha, tem que ter uma coisa muito pior do que o marcatismo aqui no Brasil pra pegar esse pessoal ligado a serviço secreto russo Não tinha que ter politicamente correto, se não fosse empreendido uma grande força contra esses caras o governo iria desidratar, eu disse, há três meses atrás Só não deu certo por um pequeno motivo, porque o casalzinho Greenwald foi pela via, digamos assim, óbvia, de tentar detonar com a reputação do juiz Sérgio Moro Não deu certo porque, gente, a única pessoa, a única pessoa capaz de destruir a reputação do juiz Sérgio Moro É o próprio juiz Sérgio Moro, como a gente viu aí no caso da Ilona Zabor Ilona Zabor, enfim Só esse tipo de caso Essas derrapadinhas que o Sérgio Moro dá de vez em quando Influências de agenda progressista Só isso consegue dar uma desidratada na reputação ilibada Inquestionável Caráter totalmente à prova de qualquer tipo de suspeita do juiz Moro Só que aquela coisa Por enquanto, eles só estão errando o alvo Mas não se pode, de alguma forma, descansar em relação a eles Pegaram, já sabe que o Greenwald, que o marido dele, o Davi Miranda São envolvidos nesse tipo de coisa Ok, mas isso é só a ponta do iceberg Como eu disse lá atrás Tem muito, muita gente que tá na folha de pagamento da Rússia Por aí, formadores de opinião, etc e tal Vou repetir Dessa vez, eles não conseguiram Mas eles podem chegar no alvo Se não for empreendido uma campanha de desmascaramento De desmoralização pública dessas figuras Ligadas ao serviço secreto russo Ligadas à KGB Que recebem dinheiro Para agir em prol da mãe Rússia Se não for feito Repito o que eu disse lá atrás Vai desidratar Só não desidratou porque eles encontraram O indesidratável Mas eles podem contar alguma coisa que pode sim Desidratar E ó Tem que ficar de olho Seu general Heleno Gostei muito do teu texto Mas não dá pra dormir não Não dá Esse pessoal aí Não dá pra ser politicamente correto E eu repito Espero que eu não tenha que fazer Uma segunda parte Do eu avisei em relação a isso Porque uma partezinha já se concretizou Espero que a outra não se concretize Só depende do GSI e da Polícia Federal Tchau